Vamos reprisar aquela cena Você nunca se arrepende do esquema Tirar sua roupa nunca foi um problema Suas curvas sempre roubam a cena Então dá um sinal, faz assim com o dedinho Que eu paro todo call e ainda te levo um gelinho Prepara aquele biquíni, aquele som bem bolado Com você o pai tá on e eu me sinto sossegado Com você o pai tá on e eu me sinto sossegado Como que é no bailar, 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 bailar Sentindo o swing do saco, não é salar Não consegue ficar parada Como que é no bailar, 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 bailar Sentindo o swing do saco, não é salar Não consegue ficar parada Ela quer bala, 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 bala Dropando de tudo no pique, queibala Minha mina, as terrablas, meablas Gostoso, minha beat do nada É bala, 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 bala Descendo, subindo nesse rala e rala Igual nós dois nunca vi Não precisa de data nem de tempo pra entender Mas se olhar nos meus olhos e você vai perceber Que tá pensando na gente E tipo assim pra sempre E você vai perceber que o tempo Não define a intensidade desse sentimento Igual nós dois nunca vi Não precisa de data nem de tempo pra entender Faz se olhar nos meus olhos e você vai perceber Que tá pensando na gente E tipo assim pra sempre Sinto que eu só preciso de você Pode até ser perigoso, mas eu corrisco Te levo pra longe, lá pro meu sorriso Me leva pra longe pro teu paraíso Sinto que eu só preciso de você Pode até ser perigoso, mas eu corrisco Me leva pra longe, lá pro teu sorriso Te levo pra longe pro meu paraíso Ela quer vibe, 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 vibe Sentindo os ares da minha cidade Sentindo o calor de verdade Ela quer vibe, 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 vibe Sentindo os ares da minha cidade Sentindo o calor de verdade Tchau, tchau, tchau